Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cintia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula 19 do 9º ano. E o tema da nossa aula é Segunda Guerra Mundial, ainda falaremos sobre a bomba atômica e imigração japonesa em Santa Catarina. Para o desenvolvimento dessa aula nós temos os seguintes objetivos, descrever a ocupação japonesa ao longo do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, identificar a função dos kamikazes na batalha contra os Estados Unidos, explicar quando e como se deu os ataques dos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, relatar como ficaram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki após o ataque das bombas atômicas e apontar aspectos sobre a imigração japonesa no Brasil e também no nosso estado de Santa Catarina. Antes de mais nada, lembrete chato da professora, mas peguem lá o livro didático principal parceiro de vocês, o caderno parceirão também para as anotações das principais informações e dúvidas que porventura venham a surgir, lápis, caneta e borracha. Agora sim, com tudo isso em mãos, vamos para a aula. Os japoneses, eles ocupam principalmente a área ao longo do Pacífico no decorrer da Segunda Guerra Mundial. A situação, ela só começa a se inverter ao longo de 1942, em que os Estados Unidos começam a intervir e conquistar algumas vitórias. Em 1945, no mês de fevereiro, inclusive, ocorre o desembarque estadunidense no território japonês na ilha de Iwo Jima. Só para vocês entenderem onde é que eles estavam, como é que estava funcionando, tem ali um mapinha localizando como estavam os japoneses ao longo da Segunda Guerra Mundial. Voltamos lá. Nós vamos ter a ação dos kamikazes. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo, talvez até por conta de algum meme, algum apelido para alguém. Lembro que no Power Campo lá, aquele programa da Record tinha o casal kamikaze. Mas o que eram os kamikazes? Na verdade, eles eram pilotos japoneses suicidas. O que eles faziam? Eles colocavam bombas em todo o seu corpo e se atiravam em navios carregados com o propósito de explodir esses navios. E ainda eles se atiravam de pequenos aviões ali. Esses aviões, na verdade, eles só tinham combustível para a ida. Por quê? Porque eles não iam voltar. Eles sabiam. Eles estavam lutando com um propósito maior, que era o propósito do seu país, do Japão. Então, esses pilotos, eles iam lá justamente para destruir o inimigo vitória para o seu país. O termo kamikaze significa vento divino. E, na verdade, é uma homenagem ao tufão que impediu que o Japão fosse invadido pelo exército de Kublai Khan no século XIII. Só para vocês entenderem a história. Então, kamikaze, piloto suicida. Mais ou menos a história dos homens bombas, aqueles terroristas que buscam no jihad, lá do Alcorão, dizer o porquê fazem aquilo. A luta pelo seu país. Aqui, a gente percebe a questão do nacionalismo. O meu país é mais importante que a minha própria vida. Só para vocês entenderem essa concepção. Com o objetivo de apressar a rendição japonesa, lembrando que a guerra estava chegando ao fim, 1944, 1945, o que os Estados Unidos vão fazer? Ele vai tentar mostrar o seu enorme poder bélico, naquele momento, lançando as bombas atômicas no Japão, na cidade de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e Nagasaki, em 9 de agosto de 1945, também. Então, na verdade, também podemos dizer que era uma vingancinha, lembrando que o Japão havia atacado a base naval, a base militar dos Estados Unidos, de Pearl Harbor. Então, era uma forma deles se vingarem por esse ataque, mostrar o poder bélico que eles tinham, essa arma que jamais tinha sido usada, e uma forma de dizer, ah, para o Japão se entregar de uma vez, porque a guerra já acabou, a gente não quer mais. Então, vamos entender cada uma, qual foi e o que resultou para cada uma dessas cidades. Primeiro, a bomba atômica em Hiroshima, ela acontece em 6 de agosto de 1945, o nome da bomba, Little Boy, pequeno menino, matou cerca de 100 mil pessoas, e o poder de destruição era equivalente a 16 mil toneladas de TNT, ou seja, 16 quilotons. A questão é, o poder de destruição, ele estava tão ali compactado, quando entrou, de fato, em explosão, destruiu tudo que estava à sua volta. Vamos entender um depoimento de uma sobrevivente do atentado de Hiroshima. Mais tarde, eu vou colocar para vocês também, algumas situações que até hoje, o povo de Hiroshima e também de Nagasaki sofre. O centro da cidade era uma imensa fogueira. Ainda pensei em meus pais, mas logo entendi que nunca mais os encontraria. Meus companheiros queriam fugir, mas ninguém sabia que direção por causa da fumaça. Então, alguém se lembrou dos trilhos do bonde. Seguindo por eles, uns 4 ou 5 quilômetros, a gente saía num campo de treinamento militar próximo ao mar, onde havia também o hospital militar. Fomos seguindo os trilhos. Já estávamos quase chegando quando uma chuva preta começou a cair. Parecia pólvora de granada molhada, com um cheiro muito forte. Quando chegamos ao campo, havia mais de 5 mil pessoas feridas espalhadas, muitas quase mortas. Soube depois que dos 2 mil operários da fábrica onde trabalhava, mais de 1.700 morreram na hora da explosão. Dizem alguns sobreviventes que também haviam pessoas que de uma hora para outra, por conta dessa bomba, viraram pó. Só estava lá a sombra de que tinha uma pessoa ali naquele momento. Então, percebam como foi. Agora, ainda sobre o ataque de Hiroshima. Até hoje, os moradores dessa cidade sofrem os efeitos da bomba por meio da radiação que se preserva na região. Então, essa radiação que vai ser responsável também pelo número grande de pessoas com câncer. Essa radiação que também algumas crianças nasceram com deficiência porque a mãe esteve, teve contato com essa radiação. A bomba atômica de Nagasaki, ela foi lançada em 9 de agosto de 45. Fat Man era o nome da bomba, né? Homem gordo. Matou cerca de 70 mil pessoas e destruiu uma área de 7,7 quilômetros quadrados. Cerca de 40% da cidade ficou em ruínas. Também, volto a dizer, é um poder de destruição que ele está compactado, mas quando ele entra em explosão, ele destrói tudo que tem pela frente. Um depoimento de um sobrevivente de Nagasaki foi justamente na minha estadia, na cidade que a bomba caiu. Todos os soldados foram designados para ajudar os feridos. Foi uma visão terrível, não dá para explicar em palavras. Vozes pedindo socorro no meio dos escombros, Pais desesperados à procura de filhos desaparecidos e órfãos desamparados. Não havia muita coisa a fazer, a não ser retirar os corpos queimados. Infelizmente, são lembranças que nenhum documento pode provar. Sobre o ataque de Nagasaki, pessoas sofreram queimaduras gravíssimas e conviveram com mais essa dor. A dor de perder entes queridos, familiares, amigos e ainda conviver com essa dor de uma queimadura no seu corpo, no seu membro, num dos membros, às vezes até no corpo inteiro. Percebam essa situação, era necessário? Precisava de tudo isso? Era o fim da guerra. O Japão estava sozinho, já tinha perdido. Mas, por que foi feito? Hiroshima e Nagasaki o ataque. Então, algumas pessoas foram instantaneamente vaporizadas. Em alguns casos, como eu disse, sombra de pessoas foram impressas na parede. O calor da bomba causou uma desidratação severa nas pessoas. Lembram da chuva negra que uma das sobreviventes falou? Ela proliferou a radiação nas pessoas que causou efeitos como desmaio, fraqueza, sangramento pelo corpo e queda dos cabelos. Lá na região Hiroshima e Nagasaki, tem taxas elevadas de pessoas com câncer, tanto de tireoide quanto leucemia, em virtude desse contato com a radiação. Coloquei também uma imagem numa pessoa toda queimada por conta desse contato com a radiação. Enquanto as histórias modernas americanas mostram super-heróis nascidos da radiação, como é o caso do Hulk, os integrantes do Quarteto Fantástico, a mídia japonesa, ela criou monstros como o gigante quase indestrutível Godzilla. Então percebam que há uma diferença na visão que se tem sobre a questão da radiação. Enquanto para os estadunidenses, o Hulk, o Quarteto Fantástico, demonstrando esse contato com a radiação gerando heróis, ali para eles não, ele gerou um monstro, o Godzilla, que estava destruindo tudo. Os sobreviventes lutam por décadas, décadas aliás, contra o que? Traumas físicos, mas também psicológicos, olha tudo o que eles viveram. Lutam contra a discriminação porque até dentro do Japão, eles são discriminados por conta da exposição com a radiação, tá? E em Hiroshima tem o Memorial da Paz. Nele é possível encontrar placas, fotos, documentos, entre outras terríveis lembranças dessa explosão que aconteceu. A partir do contato com esse material, é possível refletir sobre os rumos da espécie humana e sua inclinação aos confrontos bélicos. Está ali. O memorial tem essa função. Deixar na memória das pessoas para que aquilo não seja esquecido. Para que aquelas pessoas que conseguiram sobreviver, quando elas morram, as outras reflitam sobre o que elas passaram, todo o sofrimento enfrentado. Os familiares netos, bisnetos, sempre estejam lembrando do que aconteceu. Para que, de repente, isso não venha a acontecer novamente. Sobre a imigração japonesa no Brasil, a vinda dos imigrantes para o Brasil foi motivada principalmente por interesse tanto do Brasil quanto do Japão. O Brasil precisava de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café, principalmente no estado de São Paulo. Já aí no norte do Paraná também vieram vários japoneses. O Japão precisava aliviar a tensão social causada pelo alto índice demográfico. Então, eles começam essa política de imigração, fazendo com que as pessoas saíssem para outros países. Apesar de não serem favoráveis à imigração em 1906, os governos do Japão e do estado de São Paulo levaram adiante todo esse processo. Isso conforme documentos da Assembleia Legislativa de São Paulo. 18 de junho de 1908, chegada do navio Casado Maru, em Santos. Essa viagem dura 52 dias a partir do porto de Kobe, no Japão. E vieram cerca de 781 imigrantes e 12 pessoas independentes. Ao chegar no porto de Santos, eles começaram a se espalhar. Vieram para seis fazendas ao longo das estradas de Ferro Mojiana, Fazenda Dumont e Canaã, Paulista, Fazenda Guatapará e São Martinho, Sorocabana, Fazenda Sobrado e Ituência, Fazenda Floresta. Isso, lembrando, para trabalhar principalmente na produção cafeira. Sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, de que maneira ela interferiu nesses japoneses, em 1932 tinha uma, aliás, antes até surgiu uma escola para imigrantes japoneses. Em 1932 a comunidade Nikkei era composta por 132.689 pessoas, com a maior concentração na linha Nordeste, aliás, na linha Noroeste. 90% dessas pessoas, quase 100%, se dedicava à agricultura. Já no ano de 1938, o governo federal, entendendo o contexto que estava se aproximando a formação do eixo, começou a limitar as atividades culturais e educacionais dos imigrantes. Em dezembro de 1938, houve o fechamento das escolas estrangeiras, principalmente representantes do eixo, de japoneses, alemães e italianos. Em 1940, todas as publicações em japonês, elas tiveram a sua circulação proibida. Em 1941, chegaram as últimas correspondências do Japão. Já não tinha mais contato os japoneses que ficaram lá com aqueles que imigraram para o Brasil. Até o fim da guerra, os japoneses acabaram sofrendo aqui no Brasil, um período de severas restrições, inclusive, foi confiscado os bens que eles tinham. Japoneses em Santa Catarina. Então, eles começam a formar colônias agrícolas aqui também, em 1961. Quais as regiões? Curitibanos, Frei Rogério, São Joaquim, Lages, Joinville, Caçador e Florianópolis. Sobre os japoneses ainda em Santa Catarina, eles vão se destacar na cultura da nectarina, das flores, maçã, kiwi, uma pera japonesa, uma nova espécie de alho, entre outras culturas. Há oito famílias de sobreviventes da bomba atômica de Nagasaki instaladas em Frei Rogério. E que em todos os anos, no dia 9 de agosto, eles fazem uma cerimônia em pró da paz, sob a liderança de Kazumi Ogawa. Esse nome está colocado assim tudo junto, porque o documento que foi pesquisado, foi utilizado da Prefeitura de Florianópolis, estava assim tudo junto. Porém, em pesquisas na internet, vocês podem encontrar ele separado. Em São Bento do Sul, observa-se o que? A cultura japonesa presente na comida, na religião budista, no esporte, como o Karatê, o Judô. Talvez vocês já tenham contato com algum desses itens, ou até outros itens referentes à cultura japonesa. Bem ou mal, a gente recebe essa influência deles também, porque estão presentes no nosso estado, estão presentes no país inteiro. Na próxima aula, continuaremos falando sobre a Segunda Guerra Mundial, mas falaremos especificamente sobre os tratados realizados pelos vencedores, ou seja, pelos aliados. Agora nós vamos para a atividade, com o propósito de refletir sobre a aula de hoje, fixar alguns assuntos que poderão ser revistos em outros assuntos. Um abraço a todos, bons estudos, até a próxima e tchau!